A luz. Mostra o que você faz, ele vai gostar. O Kiko. O Val, olha isso aqui, isso não é a casa da limpeza. O Val, o Val, você já vai aí, calma. O Val, o Val, tá acesa o bagulho? Muito bem, hein? É isso aí. Cara da riqueza. O cara fala e filma, ele é o bichão mesmo, hein?